Tarde de depoimento hoje no Tribunal do Júri de Londrina. O ex-auditor fiscal da Receita Estadual, Luiz Antônio de Souza, principal delator do esquema de corrupção, finalmente começou a ser ouvido pela Justiça na Operação Publicano 4, depois que um novo acordo de colaboração premiada fez o processo andar novamente. Dessa vez, teve interrogatório e com a presença dos outros réus. A defesa de Luiz Antônio de Souza chegou a protocolar um pedido para que os demais réus, 110 ao todo, não participassem da audiência. Mas houve recusa do juiz Juliano Nanúncio. Nós pedimos a recepção de presença justamente com base nesse novo acordo de delação premiada e para resguardar as informações que o delator faria em juízo. Ele indeferiu essa questão e para a defesa não causou estranheza nenhuma, não causa prejuízo nenhum à defesa. A defesa concordou. Disposto a falar, depois da retomada do acordo de delação premiada, ele foi questionado pelo juiz, fato a fato relatado na denúncia. Deu detalhes sobre valores cobrados de propina e sobre a divisão desse dinheiro. A maioria para lançamento parcial de multas. A cobrança indevida era negociada chegando a um milhão de reais. Segundo o principal delator do esquema de corrupção na receita estadual, metade ficava com o fiscal e o restante era dividido entre delegado e inspetor regional e seus apoios e ainda com a inspetoria geral em Curitiba. Então ele está esclarecendo fato por fato, passando na verdade um corretivo em tudo isso. Os fatos não divergem, na verdade eles convergem. Mas o Luiz Antônio tem dito a verdade absoluta. Tanto os outros réus quanto os advogados de defesa têm que ouvir tudo em silêncio. Mas na verdade há uma indignação geral por conta das acusações feitas por Luiz Antônio ao Ministério Público na época do rompimento do acordo de delação. E agora com a retomada desse acordo. A gente entende que foi um subterfúgio do Luiz Antônio para deixar o Ministério Público a favor dele. Diante da quantidade de fatos e de informações, o interrogatório foi dividido em partes. Tudo é gravado. Após o juiz, o Ministério Público faz as perguntas, na sequência o advogado de defesa de Luiz Antônio e por último os outros advogados de defesa. Com isso não há sequer previsão para a conclusão dessa audiência que já dura mais de três horas.